A reforma da Via Mangue foi tema da fala do vereador Alcides Cardoso. Em reunião plenária, ele falou também da necessidade de policiamento no local. Então, eu tive a surpresa, uma grata surpresa, que o prefeito ia iniciar as obras lá na quarta ou na quinta. E fui na quinta-feira, achei maravilhoso, tinha iniciado as obras, conversei com trabalhadores que estavam realmente soldando, já vinham conversando ali do Rio Mar, sentido Shopping Recife. E foi exatamente naquelas mediações do Aeroclube, onde tem o resto da pista. Na sexta-feira eu passei, tudo ok, no sábado fui fazer outra pauta na comunidade, na volta, exatamente onde eu estava com o trabalhador conversando, já tinham arrombado. Eu parei, aí fiz um vídeo, expliquei, e no dia que eu estava lá, exatamente vieram quatro pessoas de bicicleta reclamar com o trabalhador, porque eles estavam consertando, ou seja, não vai adiantar. Então, se não tiver policiamento, câmera de segurança, não adianta fazer essa obra. Então, peço encarecidamente a vocês, que tem a ligação direta com o prefeito, que pare essa obra imediatamente, porque essa obra tem que ser feita após toda a parte de segurança feita, policiamento, guarda municipal, câmeras, porque não vai adiantar. Isso é o que eu vi que arrombaram. Imagino que já não levaram, né? E aí E aí Tchau.